Aquário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Não negligencie a sua papelada se quiser evitar complicações inúteis e dispendiosas. Se fizer exercício, você estará em sua melhor forma e suas pequenas dores vão desaparecer tão rapidamente como começaram. Humor, hoje você tem que lutar contra você mesmo para evitar a sensação de isolamento por causa dos seus comentários. Amor, você estará muito ansioso para ver a maneira de pensar do seu parceiro ter uma melhor compreensão de suas emoções. Você vai encontrar um caminho para compreendê-lo melhor. Dinheiro, um alívio inesperado vai fazer com que suas tarefas sejam mais fáceis nesta quarta-feira e seu trabalho vai correr muito mais suavemente. Trabalho, sua boa vontade lhe permitirá recuperar a confiança dos seus superiores e apresentar suas ideias. Tenha um bom dia Aquário, até amanhã.